Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho bendito, Teu Filho querido, Senhor, nós te agradecemos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, nesse dia 23 de junho de 2019, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, obrigado, meu Pai, pelo ar que nós respiramos, obrigado, Senhor, pela água que nós tomamos, pelos alimentos que o Senhor tem nos dado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai, eu quero apresentar a Ti, meu Pai, neste momento, todos os nossos irmãos, que são inscritos no canal, Pai, que nos acompanham pelo Youtube, meu Pai, visite, meu Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus servos, meu Pai, apresentamos também a Ti os irmãos que fazem parte do grupo Israel, a Figueira, que o Senhor venha abençoar todos os nossos irmãos, ó Pai, Senhor, visita, Senhor, conceda a graça, conceda a vitória para o Teu povo, Traz um Deus que está no comando de toda a situação, Senhor, visite aquela mãe aflita, visite aquele pai aflito, que tem passado por problemas, por dificuldades, meu Senhor da glória, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, Tua igreja necessita da Tua ajuda, Tua igreja necessita da Tua misericórdia, meu Pai, ó Deus, visite aquele irmão que está enfermo, dê a cura, dê a libertação ao Teu filho, meu Pai, aquele irmão que está desempregado, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas de trabalho, abra as portas para o Teu povo, Senhor, aquele irmão que tem passado por problema financeiro, Senhor, dai vitória a Tua igreja, meu Pai, ó Deus, nós precisamos da Tua misericórdia, meu Pai, quero apresentar a Ti o grupo de oração hora nona da pastora Rita, pastora Alberto, que o Senhor venha abençoar os Teus servos, que o Senhor venha, meu Pai, visitar cada um dos Teus filhos, meu Pai, visite os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos parentes, meu Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, conceda a graça, meu Pai, conceda a vitória para a Tua igreja, nesse domingo 23 de junho de 2019, abençoa o culto, Senhor, de mais à noite, onde nós estaremos reunidos na Tua presença para Te adorar, meu Pai, dai-nos a vitória nesta manhã, muito obrigado, Senhor, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.